Agora, antes de tocar a próxima música, você que gosta de cantar, fala para o pessoal de casa que tem vontade, que sonha em trabalhar com música. Agora fala valendo, que é para ele também, porque tem gente que sonha em fazer uma coisa, mas não faz o menor esforço para isso. Então, dá um conselho para quem está em casa. Tipo assim, acredita no teu sonho, não desiste. Gente para dizer que você não vai conseguir, vai ter o tempo todo. Gente querendo derrubar o teu trabalho também, vai ter o tempo todo. É só você ter a cabeça no lugar e mandar ver. Muito bem. É isso aí, gente. Tem que correr atrás, tem que se dedicar também. Não é só acreditar, não. Estudar. É, tem que se dedicar. Então, vamos mais de Lucas Bessa aqui no programa Conexão. Essa é nossa. Se é muito estranho você me ligar, essa hora da noite para poder falar que eu estou fazendo falta, eu estou fazendo falta. Não sei se você sabe, mas eu estou com alguém que está cuidando de mim, que está cuidando de mim, me fazendo bem. Ela não me dá desculpas, não me faz chorar. Ela é tudo aquilo que você não foi. Não venha me dizer que você mudou e que você é meu verdadeiro amor. Não sei se você sabe, mas eu estou com alguém que está cuidando de mim, me fazendo bem. Vai ver que você nunca me amou Vai ver que você nunca gostou Vai ver, deve ser porque eu estou com alguém E agora sente falta por não ter ninguém Vai ver que você nunca me amou Vai ver que você nunca gostou Vai ver, deve ser porque eu estou com alguém E agora sente falta por não ter ninguém Vai ver Você é muito estranho você me ligar A essa hora da noite pra poder falar Que eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Não sei se você sabe, mas eu tô com alguém Que tá cuidando de mim e me fazendo bem Ela não me dá desculpas, não me faz chorar Ela é tudo aquilo que você não foi Não venha me dizer que você mudou E que você é meu verdadeiro amor Não sei se você sabe, mas eu tô com alguém Que tá cuidando de mim e me fazendo bem Vai ver que você nunca me amou Vai ver que você nunca gostou Vai ver que deve ser porque eu estou com alguém E agora sente foco, não tem ninguém Vai ver que você nunca me amou Vai ver que você nunca gostou Vai ver que deve ser porque eu estou com alguém E agora sente foco, não tem ninguém se borra E agora sente foco, não tem ninguém se borra Sejam bem-vindos e apareçam sempre aqui, tá bom? Pode botar o telefone pra contato Por favor, fica à vontade Tá sempre aparecendo ali na tarde quando você tá cantando Mas pode falar e fica à vontade Ah, desculpa Quem quiser contratar o Lucas Bessa, banda É só ligar 985-21-0543 985-21-45 0543 É telefone novo Facebook tem com certeza todos os contatos Tem Facebook Procura Lucas Bessa Instagram, né? Instagram Só botar Lucas Bessa Obrigado, viu? Pela participação de vocês Eu que agradeço Quero agradecer aqui a presença do Júnior Rocha Obrigado por estar aqui Fotógrafo maravilhoso Coloca Júnior Rocha no Facebook Você vai encontrar o trabalho dele Muito bom, tá bom? Agradecer a presença de todos vocês Que vieram aqui Pro estúdio da TV Da TV Metrópole Beijo grande a todos vocês Fiquem com Deus Na terça-feira estarei de volta E ó Sábado às 19h tem reprise Domingo meio-dia e meio também Pra você ver o Lucas Bessa Mais uma vez aqui no nosso programa Tchau, pessoal Pode terminar cantando A gente dá o finalzinho bem legal pro programa Vamos encerrar com o Lucas Bessa Aqui no programa Vamos lá Tchau, pessoal Vou começar com a pergunta boba Será que dá pra gente faltar no tempo Ultimamente fico mal à dor E tá sobrando apelo Paltando